Escuta aí! No Natal essa história começa Na noite em que nasce o neném O brilho da estrela seguiu de longe E viram a linda visão Que linda visão O tempo passou e o menino cresceu Fez o cego ver com o toque das mãos Nasceu pra ser rei Foi rabi e senhor Ao menor entregou O melhor do seu ser O melhor do seu ser Nasceu e morreu Há mais de dois mil anos atrás Sorriu e chorou Sofreu tudo o que é capaz Não quis o poder Foi contra a injustiça E o bem ensinou Pois ele é o caminho A verdade e a vida E acreditaram Que ele era o salvador O filho de Deus Messias e Redentor Os que duvidaram Os que duvidaram Prenderam Jesus O levaram Julgaram e mataram na cruz Mataram na cruz Mataram na cruz A dor e o sofrer A dor e o sofrer Pois a morte não é o fim Basta você crer Não há mais o que temer Ele vivo está Esperança Ele vem nos dar Ressurgiu e vivo está A melhor parte da história É saber que Jesus está vivo Ele é o nosso salvador Ele é o nosso salvador